Um templo com arquitetura impressionante da linha de budismo Terra Pura, ou Jodo. Junto com seu jardim, o templo representa o paraíso da Terra Pura. Construído inicialmente como uma vila de retiro rural do poderoso político Fujiwara no Michinaga, o seu filho transformou esse local em um templo e ordenou a construção mais espetacular do local, o Phoenix Hall. Embora o prédio tenha recebido outro nome oficial, foi apelidado de Hodo Phoenix Hall por causa da sua forma e de duas estátuas de fênix que tem no seu telhado. Esse salão agora está no verso da moeda japonesa de 10 ienes. Diversos prédios desse templo foram destruídos ao longo do tempo, porém, o Phoenix Hall é original até hoje. Vocês podem entrar no Phoenix Hall em pequenas visitas guiadas, que é somente em japonês, e que costuma começar a cada 20 minutos com um custo adicional de 300 ienes. Esse é o Biodoin Temple, ele funciona das 8h30 às 17h30 e o custo de entrada é de 600 ienes. O Biodoin Temple fica em Uji, Kyoto, e se você curte arquitetura e história, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão. O Biodoin Temple, ele funciona das 8h30 às 17h30 às 17h30 às 17h30 às 17h30.